Boa noite, amiguinhos, como estou nessa noite maravilhosa E aí, galera, tudo bom? Boa noite a vocês Como é que vocês estão? E aí, galera, como tudo bem? Começando com o mandinho aqui Queria comprar o jogo de trabalho de novo, tá? Acho que ela barrou, mas tá de boa Próximo mês é nóis E aí, como é que estão? Zap Zap, o Zap Zap é fenético, brother Só para o Zap que não para E aí, como vocês estão? FNAF? Que FNAF é o quê, velho? Que ideia errada é essa, velho? Do nada, assim, invasivo, sem dar uma boa noite? O cara joga um FNAF? Não, olha, tá errado Falando besteira Não, que FNAF... Não! Que isso, velho? O jogo... Ele se instalou só no meu PC, velho, eu fiquei louco, tá? Eu fiquei, meu Deus, por que o jogo se instalou? Tipo, eu não entendi, mas... Meu, o que foi isso, tá? Daí eu vou ver o que foi depois, tá? Vai até descobrir que... Bugado, né? Bugado, estela sozinho Os caras metem um... Estou com a filosofia, meu irmão Pronto, abaixo, né? Tá ferrado Não... O FNAF ficou falando no máximo, que isso, meu irmão? É funk agora? Não, não, não... Não, não, velho, pare, pare, pare Da ideia errada não, velho, dá errado Tá errado, tá errado, tá errado Tá errado Tá errado Joga o antigo, é bom Não, o antigo? Cara, eu sabia quando você jogava o antigo Porque justamente que eu não sabia ouvir o tutorial Quando eu era mais novo Não entendia quase nada em inglês Eu não entendia, eu não sabia jogar o antigo Por causa disso Ficava ouvindo o tutorial Ficava, meu irmão, o que tá acontecendo aqui, velho É isso aí, velho Tudo não é nada Space Flight Simulator Opa, simulado novos Roblox Valeu pra recomendar só, meu querido Salvar aqui pra ficar de olho pra gravar Valeu, meu lindo Vai ter Pokémon? Cara, Pokémon, né, velho Vamos ver se a gente tá aqui na sala Eu acho que hoje não Na próxima, vocês enrolam pra gente o Pokémon E joga o Pikmin Navegador Tenta hoje, você vai saber, né? É O FNAF, vou saber hoje, sim Joga o FNAF, VRI, só pra ver o que é Joga o FNAF, VRI Sudoeste, pra ver o que dá É um jogo educativo Aprende bastante, né? Como não jogar no VR Eu não tenho VR ainda, não, galera Quando eu viajar, eu compro, tá ligado? O VR é caro, velho O VR é muito caro O Roblox tá com o Titan, não Então, tá ligado Eu tenho uma recomendação aqui fora da curva Tenho duas, na verdade Alguém quer curtir o Roblox? E aí, se estão operando o Roblox aí pra jogar Ele tava pensando em zerar Ele tava pensando em zerar o Pokémons Red Até o Black e White Acho que é uma boa ideia É, acho ou acha? Cara, é legal o Pokémons de livro todo, já É, muito bom Ó, dá pra ir o Roblox, velho O meu Deus, como eu ouviu não Vou deixar essa glovinha agora, né? Tá, e vamos jogar o Roblox, então, ó Vocês sabem que tem aquele jogo que eu tava gravando recentemente, né? Que eu gravei como um case Que é tipo um Fall Guide no Roblox Que é muito engraçado Bora jogar ele, vai Vou mandar aqui Daí vocês clicam em Play E depois de clicar em Places Vão clicar em Battle Royale Daí a gente joga junto, beleza? Só que o jogo tem que abrir aqui, tá ligado? Ele tá abrindo Eita, minha brincadeira ficou comum Calma aqui E aí, tamo aqui E é nóis, é nice aqui no jogo Bota a música aqui no jogo Aí você clica aqui em Unir E vai clicar em Battle Royale Manda o link, é só da Play, tá ligado? Manda o link de novo aí, caso tenha demorado Provavelmente alguém também vai demorar pra entrar, né? Ó, tem 30 vagas, tá ligado? Eu acho que pelo menos a gente consegue jogar com 10 E aí, vocês acham o episódio de nova série de hoje Pou, 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 Time Tava, tava, tá em alta Tava em alta o vídeo quando eu vi Acho que já só deve sair, já Faz tempo que o canal entrava em alta Faz tempo que também não me dedicava tanto nos vídeos Que bom, tá em alta ainda, olha aí Muita gente curtiu a série, legal, né? Vai ter, vou terminar ela Cara lindo Ai Gatinho Bonitão Que odia Como vai entrar? Você clica no link Cara bonito Da Play Pô, não tem mistério, tá ligado? Caraca Aí clica, uni e bota a Bela Royale Pô, eu fiz aqui, do Leandro, não é difícil E se travarmos 42% Tenha muita paciência É O jogo faz isso mesmo Ele tava nos 42% J.V. nem acredita Eu jurei que eu ia terminar um Ticom E eu já tô com mais de 230 milhões no jogo E não terminou O que eu faço? Bora Upgrade Upgrade o que, velho? Tá indo pra outra sala Que? Reingressar Calma, eu vou entrar Ih, tô na mesma, gulinha Pô, gulinha também do posto do carro, né? Não, não sei Pô, que estranho Olha pra tá entrando aqui Não, peraí Deixa eu botar o lobby Será que a gente tem que entrar Alguma parte dentro da mente? Juro que tem que realmente Conseguir muita gente pra jogar, tá? A gente tem euforia, não? Já falei, velho Que euforia não dá, não, velho Eu conheço vídeos mais de 18 Com menos coisas Mais de 18 Que euforia Carregue, vá E faz a boa Mal bom Quem ganha o Barra 30 reais São movidos a dinheiro É isso, jovens? Movam-se pelos seus sonhos Acho que vai entrar, não Okurinha, entra aí, vá Sei que você tá na live Sei que você tem Roblox Sei que você abre Tô em outra sala Meu irmão, tá em outra sala Não, não faço não Sei que você regressa o jogo Ah, vai começar a entrar boa Death Black Boa Vai começar a entrar agora, hein? Eu sou movido a dinheiro Eu sou movido a dinheiro Vou botar na minha vida de Twitter Eu sou movido a dinheiro Melhor jogar outra negativo Melhor jogar outra negativo Dono Coringa Entra aí, por favor Meu irmão, tá dizendo este dia Meu irmão, o Portugal é muito pequenininho Dá pra votar o Portugal todo dinheiro Essa semana Meu link do servidor O link tá aqui Você clica aqui Dá play E vai no Na parada lá Meu irmão, por que esse jogo Tanto de Blocks Freed? Eu não gosto de NPC Quer dizer, não gosto Eu não encaixei o NPC Quer dizer Quem começa o NPC agora É meio cansado, tá ligado? Tem muito episódio Blocks Freed? Não É, Diego Sem expandir Fica flodando aí, Diego Tá errado, tá ligado? Eu acho que esse jogo Não vai conseguir Porque esse jogo Além de lagado Demora pra entrar Tá com 10 Eu acho que vai rolar Acho que precisa no mínimo 12 Bora, Scarmely Faça boa e vá Só falta um Scarmely Ele começa com menos 9 Vai Vai, Scarmely Entra aí Entra aí e vá Vai fazer o que agora? Não vai fazer nada Entra aí e vá Tá fazendo o que nada agora? Vem logo Scarmely Olha aí, pô Doze pessoas Meu irmão, só falta Scarmely entrar Olha aí Treze pessoas Scarmely Se não vai entrar Scarmely Tô indo pra outra sala Abra o jogo, pô Que isso, mano Tô rentrando sem parar Ah, pô, Scarmely Tô triste, mano Você tá botando matchmake, né? Quer dizer, matchmake não é Bairro Royale, né? Deve tá Ah, ele entrou, pô Olha ali o Scarmely Ele é o homem O homem O português O homem Do Portugal Não sei falar mais Eu tô indo ter favorito É por isso que ele sempre chama Scarmely Ele primeiro Vem logo Scarmely Boa galera, entraram Boa, fizeram uma boa aqui comigo hoje Boa, botar músicas Esse jogo tem música? Ele tem uma música, né? Ele tem uma música Meu Deus Deixar a música no máximo Deu pra ele sozinho Vai estourar tanto no ouvido de alguém No meu também Opa Tá baixado o tempo Boa, baixamos Seguinte Me empurrou no jogo Banda live Empurrou o Coringa Ganha sem conto Tá ligado? Grande Coringa e seus ouros O homem O Coringa A galera do Portugal fica puta Quando fala piadora Ou fica puta Vai porque tá repetitiva já Tipo Eu sou uma pessoa que não gosta muito de piada repetitiva Tanto que quando eu fiz a piada em 2014 Da mão que esse dragão Nunca mais eu repeti ela Alguém me dou 200 reais em livro Existe site lá que isso Você não precisa pagar pelo livro Tá ligado? Tô brincando Corrida Os outros Olha aí Meu irmão Eu dei o seu único Com a roupinha diferente Porque é muito mais fácil De focar Olha o Coringa ali Esse é o homem Eita Já caí Acabei de falar dele Deixa eu pôr alguém aqui Eita Leo MG Calma Leo Fui brincando Leo Calma Leo Calma Olha o Death Black Com tudo ali Para as polypositions Nossa Que pirata Quem for pirata Mulher Oxe olha Meu irmão Eu juro a você Para a série nova Do Playtime Eu vou ler Até Putz Eu vou ler Até livro de terror Não tô zoando Vou começar a ler livro de terror Para me inspirar Para ter ideias Para a série Tá ligado? Alguém me recomenda É um livro de terror Bom Para de vocês leem livro Falaram quem deve ler livro Sobre Leitura Meu irmão Fui olhar o chato Enquanto eu pulava Aqui no parco Deu errado Parece um bando de bebês Meu irmão Esse jogo é bom Porque parece um bando de bebês E é engraçado Que você empurra o outro Meu irmão Falga é devoltado Isso no começo Só tem um negócio Segurar que é muito ruim Para segurar ainda Ai o chute Ai pegou no conto Bom Passou Ai A picuda Ai a picuda A picuda A picuda não Eu leio Mas fala aí Eu tava pensando Eu esqueci até quem é Eu esqueci do 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 It It é coisa Só leio livro de romance Ai para todos os garotos Que já amei Eu lembro que eu leio o livro Para todos os garotos Que já amei Um E o dois E Acho que metade do três Só pra ter assunto com a Amanda Tá ligado Quando a gente tava saindo Namorado bom né E ai galera Passei bem Vamos porra alguém aqui Hum Cai Não João Neves Não João Neves Não João Neves Não João Neves Vocês estão aqui comigo Vocês vão empurrar Opa Vácilou aqui Meu Deus Leo vem cá Leo Como empurra Eu não vou ensinar nada Agora que eu não ensino Eita Double empurrão Meu Deus Galera Segura ai galera Segura ai galera Segura ai Segura ai Segura ai Segura ai Mas nunca eu vou ensinar isso aqui Sai 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 Eu invulguei isso aqui Eita Meu Deus Meu cara Vou dar ele lá Sai Joga Ou Joga Faz vídeo Tá aí com o Valentini É de romance Não E não fala não Manda mensagem duas vezes não Que isso é foda Errado Não Juliano Hoje não Juliano Hoje não Fácil Olha o Coringa Falando fácil Ficando em oitavo Vou tentar lá Mais uma vez Live Jogando Roblox Galera Meu irmão Quando vocês Vem anúncio de live Vocês esperam a boia notificar Ou vocês Esperam twittar alguma coisa Ou sou o Kiko Meu Deus Sou o Kiko Vai sou o Kiko É sua vaga Sou o Kiko Ah perdeu Tem o cara lá na frente Que código Pedro É o servidor né É só dar pra ir no servidor E entrar no Battle Royale Que tem a vaga Factor Simulator Nossa que o jogo é bem complicado Olha esse aqui é de equipe Tá ligado A equipe tem que descobrir A boia notificar Não tem notificação Notificação A boia notificar os dois Não tem o Twitter Do nada O JMCraft manda 24 horas Não Calma aí Calma aí Olha esse aqui é o seguinte São duas equipes O jogo travou será? O jogo bugou Ah não Ah não Boa não Tá Eu deve lag João Neves É a melhor equipe Ó galera Eu acho que eu tenho Uma dica dessa fase Só que eu não vou botar não Ainda descobri quais são Os verdadeiros aqui também Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Bora time Vamos 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 Boa Def Black Boa Time Trabalha aqui Vamos 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 João Coito Live 10 minutos Ficou muito Reto Cai Prova Merda Cara Eu acho que Ai Vamos descobrir dois Isso aqui começa por Não Quase Comece Pra aqui Não Aí Pô O cara achou Todo mundo Achou na verdade Meu Deus Vai Por aí Def Black Boa Def Black Não Def Black Não 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 é aqui Eu tive que olhar ali O meu time tá ganhando também Tem que ser rápido Bora galera Bora galera Aguente sacrifiquei Aguente sacrifiquei Bora meu Isso aqui é pra ganhar só Pô Vai Boa Def Black Boa Def Black O time Verde ganhou Def Black Vai Def Black Vai Def Black Bora João Neves Ai Sobrou pra mim Ganhar Ganhou João Neves João Neves Era só pular João Neves Mentira Não tem como adivinhar não É 50% de chance Meu Deus João Neves Era só Não Acho que não dava pra fazer o jump Do pulão Sobrou quem Vocês são muito ruins Olha o outro Achei fácil Olha tudo Nojento Que ficou Vamos ver então A rodada final Vou ficar olhando aqui O Português Coringa Pra mandar como joga Não Quero ver isso aqui Quero ver Alta Coringa Isso Já tomou uma Já tomou uma Já tomou outra Que o que Vai ser focado Vai ser focado Foca o Coringa Vai Segura aqui Que empurra Segura o que Vai ser focado Homem A máquina Coringa O maior inimigo do Batman Ai Uma máquina O cristalzinho Só sobrevivi Um aqui Caiu mais um Acho que o Coringa Vai ganhar mesmo Real Ele vai estar Opa Não é na final não Tem mais uma fase ainda Ele se classificou Pra final O Coringa Agora é o fase final Esquivo dos movimentos Do chef Eu ia ter que Seja o último Homem de pé Beleza Olha o chefe aí O chefe Que a namorada dele Sabe né Nele Ele tá meio assim Meio bolado Quase foi de vala Lá vai o Coringa Primeira jogada Já tomou um Ele foi sozinho Se machucando Foi pegar o cristalzinho Pra ganhar a ponta Tem que fazer a boa Vai tomar uma Não tomou O menino do ouro Quer dizer O menino de ouro Coringa Ele e mais três caras Estão na final E ele caiu sozinho E vai tomar um soco Vai voar Meu amigo Nem sei quem ganhou Porque não dá pra saber o nick Mas o Coringa não foi não O Coringa não foi O cara Foi o Coringa e o outro cara Morrendo junto É a mesma hora No mesmo soco O cara deu um double kill Oi João Eu vim pra causar Casar o que Ô maero Você abre o jogo Tem vaga pra caramba Quem quiser entrar Dá tempo ainda Então vem Entra logo Você entra aí no link Aí a gente espera carregar Que já demora um pouquinho Mas você carrega Mas só que eu vou na loja Aqui antes Você tem que pôr alguma coisa na loja? Não Tudo roblox Tudo caro Tudo caro Tudo caro Caraca dois mil Nossa Bagulho caro Aí você vem aqui Unir E clica em Battle Royale Daí a gente vai cair na mesma sala E jogar junto Tá ligado? Tá aí o Tails Safira aqui Entrou já? Coringa foi em busca do ouro Conseguiu o cobre Não Em busca do ouro Conseguiu o bronze Pô Terceiro lugar Maurício Durant Mentira Que ele tá aqui O homem A máquina O dono do Roblox O homem Quem sabe todos os minigames Que decora o código fonte A máquina Gigante Maurício Durant O homem Que faz lembrar que eu tenho O grupo do Roblox Que eu esqueci de divulgar Ai Não sei jeito Voltou a sala Vai começar A play O dono da pig Dá pra entrar nada Aí Coringa foi de fora Isso aí galera Tem que entrar rápido Tem a parte que precisa do relâmpago Do Marquinhos Ué ele é bom É rápido O Marquinhos é rápido João em outra live De Roblox Em outra live Joga Roblox Que eu queria jogar com você Não Claro Joga assim Joga assim Não tem como entrar Na próxima Você entra Tem como todos entrar Em todas Perdão aí galera Pensei que ia de todo mundo entrar Ligo como eu fui Mas aqui Temos estrelas Nessa partida As estrelas de hoje São O Maurício João Neves Que me ferrou O Death Black também Minha equipe Que afundou Cadê meu pig Já talvez Sei não Cadê o meu O link Leva pro meu perfil Será? Leva não Leva pro jogo Leva Corrida Outros concorrentes Até o final do curso Tradição 10 Bora galera Sou o time Mista demais Confia Atrapalhar a vida João é bom O que? Vou empurrar ninguém Vou jogar de boa Minha mãe é muito ruim Com a skin verde Depois eu vou ensinar Todo mundo a trocar de skin Então eu vou ensinar não Não é difícil não Sai Sai galera aqui não Sai que vai fechar Meu Deus Eu empurrei a galera Meu Deus O homem A máquina O empurras Empurro o dono da chave Eu não Eu vou entrar com a porta aqui De casa Eu vou entrar como no quarto Ó Esse aqui tem um padrão Agora você tem que ir pro lado E agora você vai pelo meio Ih Merda Padrão 10 aqui Padrão JVNQ Meu Deus Eu tomei Ai eu fui burro aqui Não Ai passei Vou nem pegar esse cristal no meio Eu tô de boa Pude quase morrer Ficar pegando cristal no Z no meio Pô nada Devagar Tem pressa não Primeiro rodado Pelo menos eu não me classifique Eu acho Esse cara parece que tava me esperando E o chão da fleca Mentira Era ele mesmo O homem Pensando derrubar ele Não deu nada Ficava sozinho Então pensei junto com ele Meu Deus Não Passei Boa Deus galera Foi bom jogar contra vocês Opa Não Tentei empurrar um aqui Não para mano Tô brincando Tô brincando Piadinha Mentira Opa Mentira Ó galera É bom a gente focar em ganhar Porque essa brincadeira aí Eu acabo perdendo isso aqui Uh Ha 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 Acho que era ruim Pô Tenho certeza Passo final Vamos galera Vamos galera Não mentira Que que Merda foi isso Não 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 Mundo Por que faz isso comigo Ei meu amor Pena faz não né Mentira Ok Foi de boa Ai Aí De boa Uh Vou passar Vou ficar aqui não Faltava pouca gente Se eu cair ali Eu perco o jogo Cadê o homem da chave A gente deve ter ganho já Já ganhou já Pera Ele sai na partida Maurício Que isso meu amor A Amanda ligou o que Um carro Foi Amanda estaciona aí não O Maurício saia da sala Amanda Vem o homem Ligou um carro aqui em casa Vai bater Estacione Pera boa né Que isso Lava guns Fique na plataforma E a lava vai cair E empurrar a galera Esse aí é bom Jogo bom Jogo bom Primeiro que eu matava Ih Vamos atrapalhar o João Vai o que? Vai morrer já Mateu Deixa eu ver na live isso aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu boneco entrou no espaço Meu Deus Tá final aí da galera Quase matou no final João Neves Death Black tá aqui também Na final Os homens Vou focar o Death Black Tome Tome Vou ali Nossa Senhora E Death Black morreu É esse galera É o homem Parece que sou foca da asal Eu foquei Morreu Esse aqui é o próximo Morreu Mentira não Tá de boa Anônio não sabe jogar Culpa sua Me focou É culpa minha Se é ruim Ficou em cima da área vermelha Ficou Acho que tá de boa Ficar aqui em cima da área vermelha Só rodou Tá de boa Anônio não sabe jogar Por que eu falei Por que eu falei Por que eu falei Por que que abri a minha boca Né Como consegue em livro O que Como consegue em livro PDF Como consegue um livro em PDF Ah tá em por favor Como consegue um livro Por favor Galera não sei Você pede Me dê um livro Por favor Boa tarde Você pode me dar um livro PDF É o Zicas É o Zicas Olha galera Você vai clicar aqui em Unir Espera aí Unir Unir E vai em Battle Royale Vamos para o próximo batalhão Maurício voltou O homem A máquina Não Vocês estão dando livro PDF Mas tem que comprar Esse tem que pagar O Juliano Meu irmão joga no Google Ah sim Depende do livro também Tem livro aí Vai com Lotou com 20 jogadores Boa galera Boa Boa Tô jogando bem Deixa eu ver quem são as máquinas Que tão aqui A Dame Sprite A Jumento Case Meu irmão Jumento Case Passou do vídeo Já tá né Foi ele que empurrou O Alvinho Eu tava comentando no vídeo Não Ele tá na equipe Do Alvinho O Alvinho Perdeu Porque o Jumento Case Empurrou ele Foi você Jumento Case Se pronuncia Por favor no chat Hoje no vídeo de tarde Quando tá naquela fase De pular os bloquinhos Você empurrou o Alvinho Ele tava no tecido Você é outro cara lá Eita Meu Deus Minha namorada Não sei fazer Sua problema não Não é possível Eu sou péssima nisso Comenta Deixa eu comentar Pega uma colher pra mim Por favor Pega Com pouco com ovo de colher É engraçado eu falar assim Calma O que é isso? Corrida do gole Até o final do curso Tá O boy tá preso Então tá de boa Vamos lá Vamos lá As máquinas Estão todas aqui reunidas Para mais um campeonato De joguinho Ó Demis right Tem caminho Skin rosa Ih Galera com skin poderoso Meu Deus Bora Bora Não Não Para de girar Para de não Irmão Tá começando Vem a galera Jogando A grata Começa a jogar melhor Geralmente era eu Que ficava no meio No meio não Eu que ficava primeiro Olha isso Eu tô em tipo 40 atrás Não Sem empurrar Galerinha Coisa feia Quem ensinou isso Para vocês Quem foi? Empurrar é errado Por aqui Vou pôr o boys ali Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não Davi Davi Trouxa Cara no buraco Meu Deus É Tudo de boa Pai o checkpoint JV Por que você não fazer mais live Twitch? O que é melhor aqui? Vamos embora amigos Desce daquele tobogã Vamos evitar essas bolas aí né Não é uma boa evitar essas bolas aí né Meu irmão Meu irmão Não tem como adivinhar Véi Ah tem sim Tem um canhão ali Porque nos outros países Não tinha canhão Deu o canhão Vá Passei Olha o canhão do outro lado Tira e vá Tirou Passando Opa Não Mentira Jogo Não Mentira Botei no início Que burrice Sai a bola Mano Não pode tocar no negócio Véi Não João Neves Caiu né João Neves Ah Eu vi Eu vi o João Neves Ai Ai 9 e 13 galera 9 e 13 Vai passar Eu e sim O Death Black Eu Death Black Vamos Death Black Vamos Death Black Pense no jogo Death Black Pense no jogo Meu irmão Quase que a gente roda Véi Uff Comi até um negocinho aqui Senhora Esse jogo Pega Mobile Senhora Que isso Meu irmão Ó Acertei aqui pra vocês Tomara que eu quero um game Menos o Jota Mas o cara é do meu time Tá ligado Agora ele se bugou Pra lá Pra lá Deixa eu ver O primeiro Tá É pra cá Não É pra lá Pra lá Pra lá Boa time Vamos Os caras estão no segundo já Pode ir Meu irmão É de time Isso aqui Só precisa ganhar um Pode ir Meu irmão Para de temer Só ganha um Meu Deus Meu time é muito devagar Pra trás Não Não tem como passar Meu Deus Vamos perder Meu time sobrecota Isso mano Boa cara Boa 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 Bito Vai Bito Descubri Mais rápido Que os caras Agora Achei dois Achei o terceiro Boa Vai Bito Isso Bito Meu Bito MVP do time Tá ligado Aqui Aqui, Vitor Opa Quem? Ah, obrigado, cara Bora, time, bora, time, bora, time Os caras ganharam o time verde, ganhou Timaco ganhou! Pera aí, mano O time só perde, velho Que time é esse que a gente perde? As habilidades sobressaindo a ruindade Aí eu nunca como Não, pô Os caras só nos KS, KS Olha o bem 10 ali Esqueci só os bons, tá, né? Hum Morreu Anônimo MPP Anônimos Quase ganhou a última Morreu também? Bem, irmão, quem ganha isso aqui? Ré final Desculpe a decepção de errar no último G, eu me arrependo dos meus atos Jogo de só comer Eu quero comer, pô Não fome Afinal, aí galera Tem música no jogo, não? Tem sim A batalha Quatro players Anônimo Sou Kiko Sou Kiko mesmo? Sou Kiko Boa Eu tenho uma música Marana Tem que comprar Tem que comprar isso aqui Tô com anônimos, hein? aluno de campeão, bora o jogo está bugado, você tem que se matar tem que empurrar um ao outro vai empurrar ele aqui vou ter que se empurrar boa boa fez a boa fez a boa e acelerou o jogo pra gente bota pro lado agora galera e mais uma vez, tô vendo quem perde na mesma fase por culpa do seu tio mentira, foi minha também ou mais uma não fez tão forte, dá certo não pô, dá muita briga na live vamos ao último vamos ao último a última jogou não joga você no roblox, você fica aí na live, eu mando o link, você entra e joga simples tu viu o Lost Ark, cara eu joguei Lost Ark, mas eu tô jogando só não jogar em live que eu acho que ninguém vai entender o jogo né tá o Maurício manda mensagem pra mim aqui no privado vamos ver Caí da partida, pô, brother É, gente, decaí-se Não consegue logar não, cara Tower of Hell Cara, faz tempo que eu vi desse jogo, véi Eu não jogo, deixa eu ver Anime Torre do Inferno Que nome bonito, hein Crianças Vamos ver, eu vou criar uma sala do pão entendo Bora, equipe Olha Me focam nada, pô Imagina Nunca me enfocaram nesse jogo Não era pra ter pulado, não Fiquei parado, caí que nem uma pedra no chão Acho que nesse mapa é melhor andar pulando Andar pulando é complicado, né Se mover e pulando O único que junto tem orgulho é o cara da chave Tem orgulho de todos, mas o cara da chave é especial E aí, galerinha, tudo atrás, né Deixa eu matar um aqui, véi Errei Mas atrasei meu parkour todinho Eu tava na frente, foi pra última agora Meu Deus, aqui é difícil demais Olha o Maurício ali, é ele A máquina O homem da chave Você empurra ele, vai dar merda Não me empurra não, Maurício Não me empurra não Eita, ele caiu Ah não, ele tá aqui Ele ficou ali Nossa, que cagado Ele quase morreu A máquina, Maurício Vai deixar a terra, Maurício Anda pulando, Maurício Anda pulando, Maurício Anda pulando, Maurício Acelera o parkour, vá Acelera o meu trabalho também, vá Você acelerando Você acelera o meu também, vá Pulando Vai acabar já a primeira rodada Todo mundo jogou bem aí Parabéns a todos os integrantes Eita, Caio João Neves Vou passar aquele boa Eu não conheço o João Neves Eita, peguei Quase que ele matava Ele poderia ter matado ali João Neves Eu vim empurrando o cara ali Cadê? O cara da chaves é o único Que voltou pra casa do pai E deu todo o dinheiro Que o pai gastou nele Que boa, né? Corre a gente pra entulação Aí eu mandei a piada de adulto Tem que parar de falar de piada de adulto Eu não entendo Cadê? João Neves é ele Cadê ele aqui? Sou o Kiko O cara que chegou na final da última Irá se qualificar? Será que tem tempo pra um sou o Kiko? Ou sou o Kiko será eliminado? O Slime Pedro foi burro e caiu? Anda pulando aqui, pô Expliquei Tem que pular Pular, pula Isso Anda, pula Isso Pula no diagonal, pô Não vai pular reto e vai cair Isso, mano Mas tá indo, vai Por tanto aí Bora, tem três vagas Tu vai entrar Que isso, mano? Petiro de ferro Qual o nick dele? Consigo ler, não Não sei Não tá no listo, não Pauleira Rei Esse nick é bom JV joga Fortnite Por agora não Deixa eu jogar bem, galera, do Roblox Peraí que eu jogar Roblox A galera gosta de Roblox Jogo acessível Todos podem jogar Tempo que o Fortnite também dá pra jogar, né? Peraí que eu jogar Roblox Peraí que eu jogar Roblox, galera Como faz pra mandar mensagem de voz? É Digita exclamação Voz E a mensagem Só que você tem que ter pontos E esses pontos como se ganha Eu tô vendo aqui Ponto se ganha é achando a live Você tá achando a live Porque tipo, se não Todo mundo fica mandando mensagem de voz E só dando E meia hora aqui Só precisar de voz Então tem que ficar achando um pouco a live E poder mandar mensagem, entendeu? Aí como eu consegui meus pontos Você tá vendo aqui Se inscreve a exclamação Points Não sei Não sei P.O. P.O. I. N. TS Acho que é por aí Meu irmão, que confusão tá aqui Se eu empurrar Caiu 5 caras aqui atrás Olha, vê Caiu só eu Que mundo é esse que a gente cai Maurício caiu ali na fronteira Me empurraram, velho Claramente uma fruta Me tirei empurrando Os outros É de boa Me empurra eu Foco, foco Foco, parem, sou youtuber Irmão Irmão Quem empurra aqui Nesse negócio de diretório Tem que ter muita coragem Martelo Vou esperar a volta Puxi E esse menino que atravessa o mundo agora E aí É o Krois agora Atravessa É isso Sabia não Será que um dia O dragão Siti vai criar o dragão Monkazi Ei, pô, brincadeira Tá ligado? Essa piada aí Tá ligado? Minha amigona aí Ai, a bola Passei 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 A bola caiu Trigou, trigou Passamos, passamos Passamos, passamos Passamos, passamos Passamos Blago, blago Blum A Bia virou pra me focar Olha o homem da chave Espera a bola e vai, Maurício Espera a bola, Maurício Vai agora Olha o canhão Espera a bola Vai Isso, Maurício Meu Deus Foi boa ainda Vai Isso, Maurício Vai, Maurício Faz teu nome, Maurício Faz teu nome, Maurício Vai, Maurício Vai, Maurício Uma vaga, Maurício Uma vaga Pegou ou não pegou? Ele pegou a vaga ou não pegou? Vou descobrir agora Caralho o boneco dele Tá ali Caiu Meu Deus, Maurício Não, Maurício Espera aí Ele ficou acertado? Não, Maurício Ô, meu Deus Foi quase O menino que tava na porta Maurício Fazer teu nome, Maurício Fazer teu nome Vai Virei pra focar mesmo Olha isso, Bia Conversando aqui, velho Meu irmão Vou sair daqui, velho Oi Aqui é confusão, velho Oi, tudo Tudo vindo ali em cima de mim Socorro, socorro, socorro Socorro Help, 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 help Vou jogar só com gring agora, velho O que com gring pode focar sou eu E empurrar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ganhei Passei Ai É só não brigar, velho Porque é o seguinte Se eu fugir As pessoas que vão atrás de mim Acabam podendo ser empurradas Entendeu? Aí não conseguem pegar Agora se eu ficar pra empurrar Vai 10 carinhos Ai Ai, tipo Eu posso levar 1 ou 2 Mas eu vou cair Se põe na fila, Julier Meu Deus O que que o gring falou? Eu acho que eu sou o filho mais odiado Se põe na fila, Julier Boa, Julier Sempre põe na família Vamos que vamos F para Maurício Deixa eu falar, Maurício Puxa, a máquina ligou, foi? Liga o brinquedo Ah, velho Não fez comigo, não Bia, Bia Você não vai focar, né, Bia? Você não faz isso comigo, né, Bia? Opa, Bia Quem vai sou eu agora Bia, Bia Tava brincando, Bia Tava brincando, Bia Tava brincando, Bia Tá, eu vou focar em ninguém, não, Bia Como eu queria saber A tabela atrás de mim Na frente, vou aproveitar Me mostra que eu só ganhei 1 aqui, hein Eu só ganhei 1, então vou na frente logo Vai trocando com ninguém, não Gostei fazer o meu e vambora Pra casa Batei com o Anony Cai Anony pegou vontade Anony do céu Não faz isso comigo, Anony Vou pra esse lado Joga terror no Roblox, ei Ai, Anony Meu Deus, a boca Ai Anony? Ele não apareceu Ele não apareceu Anony, abraço pro pai Tá com o pai Abraço aí, mano Anony aí Que ficou em segundo lugar Ganhar pra casa Não leva troféu Não leva nada Meu irmão Eu imagino que aconteceu Na larga dele Porque eu perdi pra caramba Lá Foi barranho de bolada E ele de boa Joga o jogo do Atecone Titan Vocês não tem Robux pra jogar o jogo Tá com vontade do que eu jogo Tá ligado? Aqui é isso mesmo Tô vendo que mudou Ai, esses jovens que não ganham Ai Tá bom, galera Vamos pro joguinho Hã? Tava bom? Tava bom Tava bom também Tava bom mesmo? Tava Tava bom mesmo? Tava, oi Vamos jogar Tower of Hell Agora, galera Manda o link pra vocês Entre aí Pô, deixa eu entrar antes Porque se eu ficar de fora Eu ficar muito puta Não vai voltar não Vou voltar um Só entre aí agora Assistir os seus vídeos Obrigado, Silas Silas, já viu? Você é só lá embaixo Olha, manda o link aí Quando vamos assistir Outro epé do jogo do Mill Quero aumentar Nosso ti Para ganhar mais 50 reais É, né? No Google Mano, mentira Talvez foi parkour, velho Mentira, né? E aí? E aí, mano? Entrou? Més de Deus pra empurrar aqui Isso é bom Você quer full parkour esse mapa? Tá, beleza Full parkour e eu morri por quê? Ah, eu bati ali, né? Ai, merda Deve um furinho e caiu junto Boa Bora equipe Bora equipe Meu campeonato Tower of hell Tower of hell Tower mind blaze Meu irmão, eu fiquei triste Não sei se vocês já sabem Próximo mês em março Eu vou viajar Então eu vou passar Tipo uns 20 dias In the States Só que uma dia não vai, velho Eu vou deixar provado Daí vai eu e No caso de um amigo meu Triste também Eu tenho tanto comandinha Mas como tá passado tudo pago Eu preciso ir, Tledo Vou ver se comprar umas coisas lá fora Eu vou, né? Enfim, eu vou remarcar o visto dela Pra ver se consegue fazer a tempo Ah, eu passei Mas ela foi reprovada Que belo, né, Miss? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Meu Roblox tá muito louco, velho Opa Maravilha Comecei a passar do mundo Faz do nada, velho Mulher, sai de cima do meu bloco Eu ia cair ali Ah, eu ia poder jogar sem pedir É, tipo isso Aeeee JB Mentira, velho Mentira O cara é uma máquina Mentira Quem tá pegando? Já tem um cara lá no primeiro lugar Já, porra Bora ver os seus viciados eu vou falar um negócio para vocês aqui, esse jogo aqui foi 250 robux que o servidor tá vendo, eu botei 100 reais de robux hoje tipo uma boa parte já, para eu perder, para eu ficar puto tá passando mal, tá passando mal pega, pega fundos do grupo, então o grupo do roblox não tem muito fundo não para pegar não 3 reais eu já demora isso, deve ser tipo 3 reais, 3 reais não, tipo 30 robux 100 reais é 98% do seu salário, exatamente velho 100 reais é 100 reais, fica difícil pagar as contas ai 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 todo mundo esperando ali, vem joitinha ai aleluia ai momento de vitória, vamos galera ai 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 que vontade de chorar velho que vontade de chorar velho mesmo quando dá uma bate aquela vontade né ai ai meu irmão ai eu não estou no galera, eu juro vocês velho que agonia velho ai opa passando ai 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 Que isso, double jump? Ah, não, é death jump Ah, tá, a primeira double jump Que é até triste É com esse pular que você morre, entendeu? Da hora tá off-hell Ele vai mudando, né? Começa lá em cima, né? Meu amigo Já surtou, já Ele já surtou Ele já tá, tipo É isso, velho O mundo tá muito louco Daqui a pouco vai tá ele o Curinga dançando ali embaixo Eu que cheguei alguém Já chegou no topo, já, velho Eu morro aqui? Morro, velho Pra mim tem checkpoint É isso Aqui tá fácil Ah, mas isso parra com Os pontos do jogo, entendeu? Morro só, mas assim, no TikTok Morro TikTok é porra Opa Que era pra ter morrido Mas não morri, tá tudo bem Tá todo mundo bem Bora, João Neves Desiste de que, João Neves? Bora, João Neves? Desiste de que, João Neves? Bora, João Neves Só não me empurra, João Neves Se você me empurrar é burrito, João Neves João Neves Os recordes estão sendo dados, galera Opa Que bagulhinha é esse? Boa O que é isso aqui, véi? E aí, João Neves? Pensou que a gente pegou o caminho errado, João Neves João Neves? Eu vou esperar aqui embaixo Porque eu sei que o João Neves vai cair também, tá? Vou ficar só esperando o João Neves cair Boa, João Neves, solte o negócio lá Eu sei que você está segurando, solte Você vai cair, não tem como sair vivo? Eu morri, você vai sair vivo? Olha ele ali, olha ele ali Ele morreu também Eu falei que ele ia cair, João Neves, o bravo Ele estava comigo Homem, a máquina, João Neves Eu sabia que ele ia cair, pô Eu sabia Já estava caído já Só ele não pensei que tinha caído Meu Deus do céu Com isso que você pode ir lá no raio É, mas cuida é dinheiro, né? Arthur, quando o cara não quer os seus pais Você pode passar o mapa inteiro Pô, óbvio Vai dar skip face, skip face Ah, acho que não tem skip face aqui Senão ficaria muito fácil, mas Vocês entenderam? Pior que eu perdi naquela hora Porque eu segui o João Neves Eu falei, pô Se ele está aqui, ele deve manjar Manjava nada, velho É por isso que é Tower of Hell Só aqui Tem Tower of Heaven Que tem checkpoint, sei lá Vai Eu estou no mapa Meu Deus do céu O João Neves caindo aqui Como é que eu sei? Eu estou na metade ainda A dificuldade vai aumentando É o mais fácil Acho que está aumentando mesmo Ela falou o quê? Venham Hum, mestre Olha ele, coringa Como é que o cara fez aí? Meu Deus do céu Não Não Deus é bom E aí, patos que não passam na fase Que mundo é esse que a gente vive A ousadia se juntando com a loucura O que mundo é esse que a gente vive? Olá, JV, meu fosca parou Ajuda a empurrar Tuk, 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 obrigado De nada, mano. O que é isso, irmão? Vai começar assim o mapa. Meu irmão passa rápido. Que? Eu não vi o negócio vermelho. Esse tá bem ou não, velho? É, eu tô zero bem. O mapa tá acabando comigo. E aí, velho? Você é especialista? Eu não vou gravar isso aqui como quis. Ela tá ferrada comigo. Vou sofrer sozinho nada. Ah, se vou. Não comprei o seu do ato. Não comprei o seu do ato. Eu mando um chat na hora. Eu falo, galera, olha o mapa aí no chat. A galera vai lá e clica e entra, tá ligado? Ai, meu Deus. Não, meu Deus. Quem é que ela tá lá em cima? É o especialista? Cadê ele? Não tem como ligar nele, não. Vamos derrubar ele. Ai, vamos lá novo. Ah. Não tem como ligar. Não tem como ligar. Estou jogando o jogo aqui, tá? Não tem como ligar.